A segunda parte E nessa segunda parte não é só o coral do Carmo Nós estamos aqui com nossos convidados Que é a Orquesta Filharmonica de São Bernardo do Campo Sob a regência de Heron Calabrese Obrigado Aproveitamos também para agradecer a presença do DJ Boca Que está aqui prestigiando essa audição de Natal Gravando e logo logo vocês terão novidades aí na web Libero corpos de rosa E aleluia de renda Amém 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.